Esse canhão mutante pode destruir uma montanha inteira, e a gente vai ter que usar aquele canhão pra acabar com aquele Evo gigantesco. Pelo visto ele tá começando a atacar os bichos. Ai meu Deus, tô atacando também! Rapaz, eu vou é pegar minha hoverboard e vou meter o pé nesse lugar, porque começou a ficar perigoso demais. Mesmo aquele canhão sendo muito forte, o problema é que agora eu ainda não tenho ele desbloqueado, porque as únicas habilidades que a gente tem até então são essas três. E a única que é capaz de acabar com o Evo é a nossa mão de bioenergia. Melhor dizendo, o nosso braço mutante, né? Só que mesmo assim, ele ainda não é forte o suficiente. A gente precisa de mais força. Olhando pelo nosso livro, cada habilidade que a gente tem desbloqueia a cada 10 XP. O que quer dizer que a nossa próxima habilidade, que é o Slam Cannon, a gente vai liberar com 30 de XP. Já vou até deixar isso aqui anotado pra eu esquecer. Bom, resumindo tudo, a gente vai ter que arrumar formas de conseguir XP um pouquinho mais rápido, porque agora eu só tenho 20. Só que se a gente pegar a nossa espada mutante que eu tenho agora e transformar ela em uma serra espada, olha o dano que ela começa a dar. A gente pode usar ela pra começar a brigar com criaturas um pouco mais fortes. Porque dá uma olhada. Olha isso aqui, ela dropa muito mais XP do que o normal. Até esse fantasma, acho que se a gente brigar, ele dá mais XP. Na verdade, ele não deu porcarinha nenhuma. Mas eu tenho uma ideia muito melhor pra conseguir XP rápido, ao invés de ter que ficar brigando contra bichos gigantescos, igual esse lobisomem robô. Não caiu a minha ficha até agora, que existe literalmente um lobisomem... Oxe, por que que o bicho voou pro céu do nada? Calma aí, pra ligar de ser bobo. Olha lá, esse que é o problema. Demora muito pra gente conseguir o XP. Porém, olha a minha ideia. Se eu entrar aqui no portal do Nether e a gente ir pra lá, tem uma forma da gente pegar os nossos quartz, o que dá muito XP, por sinal, de uma forma bem mais rápida. Primeiro, vamos subir aqui em um lugar um pouco mais seguro, porque tá lotado de bicho querendo me atacar. E olha que da hora, mano. Eu vou trocar a habilidade da minha espada pra ela quebrar as coisas. Ó, troca pra brick. Então tudo que eu clico com o seguro botão, ela vai quebrar. É, não foi muito isso bem que eu queria que acontecesse. Mas é porque eu tenho que usar as minhas smack hands. Elas funcionam de verdade, é a nossa mão mutante. Xiii, fiquei sem bioenergia na hora que eu não podia ficar. O que significa que se a minha energia não carregar, eu não tenho nenhuma mutação? Gente, agora não tem como dar errado não. Vamos testar isso, ó. Vamos ativar aqui a nossa forma smack hands. Tô com as mutações em minhas mãos. Vamos colocar a opção dela quebrar as coisas. Tem que ficar batendo pra ela trocar. Agora sim, tudo que eu chegar perto, ela vai meio que tocar. Tem que ter alguém pra atrapalhar, né? Ó, vamos ouvir. Vou quebrar o chão e... É, não tá funcionando. Mas não quer funcionar porque eu sou um jumento. Tem que ficar batendo, ó. Eu vou dar um clique naquele lugar onde tá o nosso quartzo. E olha que legal, vai começar a quebrar, ó. É, não quebrou o quartzo, mas o som que eu tava quebrou foi tudo. Agora vai, toma! Quebrou! Finalmente deu certo! E isso é bom que a gente consegue ficar pegando XP de uma forma muito mais eficiente. Sem precisar de uma picareta. Só que tem um grandiosíssimo problema. A nossa bioenergia, ela já tá quase acabando. E quando ela chega em zero, eu perco a minha mutação. A gente tem que arrumar alguma forma de resolver esse problema pra eu ficar farmando XP infinitamente. Porque, ó, fazendo essa estratégia, é fácil pegar XP. Cês tão vendo, né? E eu não tô tendo dificuldade nenhuma pra falar a verdade. Eu só bato pra frente, os blocos eles quebram automático e... Voilá! A gente tem muito XP e até bloco de graça sem fazer nada. Mas quando a minha energia acaba, a minha mutação some. E pra gente resolver esse grande problema da nossa bioenergia, eu pensei em uma forma que talvez funcione. Só que pra isso, eu vou ter que testar na prática. Eu tô conseguindo usar três tipos de mutações. Mas elas meio que acabam por causa da nossa energia. E eu tava dando uma olhada na Craft Table e tem uma forma de eu virar o Rex de verdade. Criando o óculosinho dele e até mesmo criando uma roupa. A jaqueta do próprio. Então, se eu conseguir me tornar no Rex por completo, será que a minha bioenergia, ela recarrega normal? E para de ficar toda hora carregando pra eu parar de perder as mutação? A gente vai precisar de algumas coisinhas e até por isso que eu saí atrás de conseguir elas. Uma delas é a nossa cor vermelha. O corante vermelho pra ser mais exato. Só que eu ainda acho que dois só não vai ser o suficiente. Eu vou precisar de mais algumas flores vermelhas. O legal é que se a gente parar pra olhar no mapa, só tem flor amarela. Cadê as vermelhas? Sumiram? Nó, que sorte! Eu lembro que o nosso coro era uma coisa que eu também ia precisar. Ainda bem que a gente encontrou uma vaca pelo meio do caminho. Não só uma, como duas. Valeu, vaquinha! Lã é uma coisa que eu também vou precisar muito. Então, eu acho que uma tesoura vai me ajudar muito nesse daqui. Porque, ó, a gente pega duas lãs de uma vezada só. Só numa pancada. Quatro. Meu amigo, esse daqui, sem dúvida nenhuma, é o paraíso das ovelhas, tá? E não acaba não. Quanto mais eu ando, mais ovelha vai aparecendo. Bom, eu acho que com essa última, eu já tenho todas as lãs que eu preciso pra fazer a roupa. Eu até achei as flores vermelhas que eu precisava, mas ela tá num lugar que não é muito convincente pra mim. Vamos só pegar a flor, então, e não voltar pra trás, né? Segurança. Também vou precisar de flores azuis. É até bom que eu não vou precisar ter que ir lá na caverna pra gente pegar lápis lazuli. Só com essa plantinha aqui, ó, já resolve todos os nossos problemas. Eu acho, pelo menos. Vejamos. É, ela vira corante azul. Então tá ótimo. Já o nosso vidro, qualquer lugar que eu for, a gente encontra areia. Acho que foi até bom eu pegar apenas quatro, porque olha o tanto de bicho que começou a me atacar já. Eu vou aproveitar desse daqui pra gente conseguir um pouco mais de XP, só que... Eita, pica, esse aqui não morre não? É imortal esse bicho? É, mas graças a ele eu consegui chegar a 20 segundos de XP. Muito rápido ainda, tá? Meu amigo, olha isso que bizonho. Tem uma ovelha com três cabeças. Que negócio mais feio. Bom, eu acho que eu peguei tudo que a gente precisava. Agora é aquele negócio. Voltar pra casa e colocar tudo em prática. Eu não sou um cara que sou muito fã de ficar minerando e nem ficar matando mob infinitamente. Então a gente pensa em uma forma um pouco mais rápida de ganhar XP. Ó, as areias a gente vai deixar assando e as lãs que a gente pegou eu vou transformar nas cores que eu preciso. Eu vou precisar apenas de uma lã azul e o restante tem que ser tudo vermelha. Mas a minha conta deu errado, eu vou ter que buscar mais uma flor. Agora sim, tudo pronto. Bom, vamos fazer então os painéis de vidro e a gente pode começar criando a roupinha do nosso querido parceiro Rex. Já o óculos a gente vai ter que fazer painel de vidro laranja. Eu nunca nem fiz painel de vidro laranja no Minecraft. Bom, eu só não sei se a roupinha dele serve como armadura. Vamos colocar só pra testar. É, eu acho que não serve como armadura, hein. O meu medo é só ela não proteger nada. Eu vou tirar aqui, deixa eu ver. Desceu o símbolo de armadura. Agora a gente coloca o peitoral. E, nossa, ela protege melhor. Caraca! Ela protege melhor que o peitoral de ferro. E eu falando mal da roupinha, tadinha. Eu fui atrás de pegar o corante laranja e eu já percebi uma coisa muito boa. A nossa bioenergia, ela já parou de gastar toda hora. Eu tô literalmente usando a nossa espada motosserra e a bioenergia tá ali, ó. Sem gastar nenhuma parte. E isso é muito bom. Quer dizer que a roupa funciona mesmo. Então, se a gente vier aqui agora e terminar de criar o óculos, que era o que tava faltando, eu acho que a gente vai ter a bioenergia completa. Porque os nossos óculos tão feitos. Eu acho que ele fica no lugar do capacete, né? É, ele fica no lugar do capacete. Só a proteção dele, que é um pouquinho menor que a proteção do capacete de ferro. Mas não tem problema, não. Agora a nossa roupa tá finalmente feita e é hora de fazer o verdadeiro teste com aquela ovelha de três cabeças de novo. Vem cá, ovelhinha. Eu vou testar que a minha espada aqui tira muito dano, hein? 14 de dano. Tá, a bioenergia não tá descendo. Então, tá funcionando por enquanto. Vamos testar uma arma que gasta muito as nossas max hands. Essa aqui puxa energia, hein? Ela puxa demais. Vamos até colocar a forma dela de combate e drible, que ela fica girando e girando e girando. Ó, vamos brigar com esse lobisomem robô. Vem, lobisomem. Cai dentro pro fight. Cai dentro, cai dentro. Manos, ela não tá gastando. A energia, ela realmente não tá descendo mais. Será que deu certo? Vou começar a bater sem parar. Ok. Não desceu. Então, eu acho que funcionou. A gente ter criado a roupa do Rex e o óculosinho dele fez que a nossa bioenergia ficasse infinitamente. Isso quer dizer que a gente pode voltar pro Nether e começar o nosso plano de quebrar os blocos pra conseguir pegar muito XP, certo? Tá, ela começou a gastar um pouquinho, mas não tanto que eu imaginava. Ah, tá, tem que trocar a forma, né? Trocar a forma de combate. Tem que ser a de quebrar. Agora a gente bate pra frente. Ela quebra tudo que tem em volta e o melhor, a energia não desce. Oh, maravilha. Já fui pra 26 XP, mano. Olha isso aqui, galera. Que quebrado. Eu tô quebrando tudo que tá em volta, subindo meu XP de uma forma muito rápido. Já fui pra 27. Ok, é muito, mas a gente tem que chegar em 30. Pra liberar o canhão que a gente quer, 30 é o nosso objetivo. E nesse lugar que eu tô aqui agora, pelo visto, ele tá lotadíssimo de quartzo. Tô fazendo uma loucura aqui. Se eu quebrar e meu chão sumir, eu caio na lava, mas eu vou tentar mesmo assim. Toma. Aí não sumiu, caiu XP. Não adiantou de nada, XP caiu na lava. Depois que a gente colocou as roupinhas, ficou até melhor de farmar. Ainda bem que eu fiz esse teste, senão eu estaria sofrendo até agora. Bom, eu acho que com esse último quartzo que a gente vai quebrar aqui agora, a gente chega nos 30 de XP, finalmente. E a minha energia tá ali, ó. Vivíssima e fortíssima, sem gastar nada. O que quer dizer que agora a gente pode voltar pra casa, que eu já devo ter desbloqueado o nosso canhão que eu queria. Meu amigo, vamos só dormir rapidinho, porque vocês tão vendo o tanto de fenta que tá me atacando, né? Eu acho que eu não durmo nesse jogo já faz 50 dias. O bom que por eu ter quebrado muito o bloco do Nether, olha o tanto que o Netherrack durou pra mim. Durou pra muita coisa. Bom, vamos ver agora. Hora do teste verdadeiro. É só a gente vir aqui em ativado, selecionar a forma de criança e pegar a habilidade de Slam Cannon. Ela veio pro inventário. Caraca! Olha o tamanho desse negócio. Como é que ele funciona? É só apertar o Shift e ele carrega? Ah lá. Ele carrega, vocês viram? Ele meio que coloca munição na parte de trás, então agora em quem eu atirasse eu daria um dano muito alto, certo? Não sei vocês, mas eu que não queria tomar um tiro desse canhão na cara, deve doer. Porém a pessoa que a gente vai fazer esse teste tá ali na frente me esperando. Não pode nem se dizer que ele é uma pessoa, né? Que é um monstro, é um bicho bizarro. Ah, e agora que eu fui ver ele tá lotado de capanga em volta dele. Então primeiro a gente vai ter que acabar com os capangas pra depois atacar o Evo. Essa criatura deve me dar muito XP, muito mesmo. E vai ser até bom a gente brigar com ela pra liberar a próxima habilidade, que é o Punk Busters. Tá, primeiro vamos usar aqui a nossa Serra Elétrica pra acabar com os servos dele que começaram a me atacar. Já olha o tanto que tá vindo. Nossa, tomara que não fique spawnando toda hora esses bichos, porque tá parecendo ter um tanto deles. Beleza, vamos chegar pertinho, mirar o canhão, toma! Ué, não atirou? Mas gente, o canhão não saiu. Vamos tentar de novo então, vai. Toma, foi! Pera, será que isso deu dano ou nem mexeu na vida dele? Vamos pegar aqui mais uma munição, atirei, agora fica paradinho o Evo, toma na cara. Nossa, tá dando sim, gente, tá dando sim. Só que eu não tô conseguindo fazer nada, porque tá lotado de bichos, vou acabar com todos eles. Rapaz, tá compensando, olha o XP que eles tão me dando. Nossa, se os servos desse Evo tá me dando a estudo de XP, imagina ele mesmo. Então antes de brigar com o Evo, vamos acabar com eles primeiro. Bom, pelo que eu tô vendo, não tem nada em volta dele agora, só tem uma pessoa na garganta dele, que eu acho quem eu tenho que salvar. Tô em dúvida agora se a gente usa o nosso magnetismo pra controlar ele pra onde eu quiser. Nossa, só que eu não compensa muito não, ele começa a me dar dano. Vai ter que ser no canhão mesmo. Toma, canhãozado, toma um canhãozado na cara. Carrega, atira, carrega, atira. Vou ter que ir fazendo isso, senão eu vou gastar toda a nossa bioenergia. Ô gente, na real, o que eu tô vendo é que a minha serra elétrica tá dando muito mais dano do que o meu canhão. Eu acho que dá pra usar os dois nessa batalha. A gente usa um pouquinho a serra, quando eu afastar a gente usa o canhão. Tipo agora, ó, toma na cara. E aí eu chego perto e dou um pouquinho mais de dano, porque ele já tá na metade da vida. A nossa próxima habilidade vai liberar quando eu bater 40 de XP. Então eu tava pensando em uma forma de fazer uma farm infinita com esses bichos que o Evo fica spawnando toda hora. Porque a Punk Busters, que é a nossa próxima habilidade, libera com 40 de XP. Então fazer isso tá me parecendo uma boa ideia. Principalmente porque eles são bem fraquinhos e dropam muito XP. Bom, eu acho que compensa. Vamos só dar um jeito de acabar com esse primeiro Evo, porque depois a gente vai atrás de outros também. Acho que foi. Eu acho que eu acabei com ele. Nossa senhora, solama esse bicho. Cadê o XP que ele me dropa? Não é possível que um bicho daquele tamanho vai me dropar nada, nem um pequeno XP. Ah não, dropou sim, ó. Tá bem aqui embaixo. Além de vários outros itens também. Peguei os itens. Cadê ter mais XP tropado? Você tá brincando com a minha cara que um bicho de 500 metros igual ele não vai dropar nada de importante. Tá, vamos ver pelo menos o XP. É sério isso? Não tapou nem... Ah, não tem mais ali atrás. Uh, ainda bem. Vamos ver. 34, fui pra 35 de XP. Mas ainda assim é só isso. Não adiantou nada brigar com esse bicho. E pior, ainda tem um encosto nas minhas costas. O que que esse negócio tá atrás de mim aqui, véi? Sai das minhas costas, bicho. Ok, ele agarrou no meu, não quer sair mais. Nossa, mas eu percebi uma coisa muito ruim pra gente. Quando eu briguei com o Evo, ele acabou com o meu traje. Não foi só armadura de ferro, ele acabou com o traje inteiro. Do Rex também. Por essa daí, eu não esperava. Eu achei que o traje, ele duraria bem mais tempo. O que não aconteceu? Eu quase destruí o nosso mural de mutações por clicar com o botão errado. Deixa eu até guardar a nossa próxima arma que sumiu no meu inventário. Aí, deu tempo de guardar ela. O mais legal é que tá faltando pouquinhas pra gente liberar. Eu até posso tirar essas duas, porque restam três habilidades. E inclusive, já é a nossa próxima meta. Agora que a gente tem o nosso canhão, eu preciso desbloquear as outras habilidades ainda. Tem uma forma da gente transformar o nosso corpo em uma moto. E eu quero muito fazer isso. Só que primeiro, a gente vai ter que pensar em uma forma de ganhar XP rápido. Porque tem algumas criaturas que... Que negócio que é? Tudo bugado, véi? Ah é, eu tô controlando ele magneticamente, né? Então deixa eu trocar aqui a habilidade do meu garfo pra outra habilidade. Vamos pegar aqui, ó. Só de dar dano. Mano, por que que esse bicho tá nas minhas costas? Alguém pode me explicar isso? Ele tá tentando atirar em mim e se eu nas minhas costas. Qual o sentido? Bom, os animais não dão nada de XP. Olha que estranho esse bicho grudado atrás de mim. Ah tá, ele foi de F. Ué, o zumbi matou ele? Não sabia que o zumbi brigava com os bichos, não. E foi aí que eu lembrei de uma forma infalível de conseguir XP. Usando um próprio spawner das cavernas. Só que pera aí, pera aí. A gente não vai ficar usando essa espada, senão ela vai quebrar. Na verdade, já foi embora, né? Ela tá com a metade da vida. Vou gastar o restante que sobrou, vai. Não tem muito o que fazer mesmo. Ó gente, é impressão minha ou a espada que a gente tava usando pra farmar, ela só se regenerou sozinha? Tá, isso foi mais estranho do que eu imaginei. Mas eu tô curioso pra testar isso agora. Porque se for verdade, eu fico usando ela pra farmar XP. Vou até dar uma olhada nesse baú pra ver se tem algo de interessante. Tem trigo pra gente pegar, um pouco de carne, mas nada de muito relevante não. Tem até um disco de música. Eita, tô achando que o lugar que a gente tá farmando esses zumbis não é um ótimo lugar não, viu? Começou a se espalhar os blocos de Warden. Eu tenho certeza que eu não tenho força pra brigar com o Warden ainda. Não aparece não, Warden, por favor, cara. Ah gente, agora a espada quebrou. Não entendi, foi nada agora. Bom, pra gente farmar um pouquinho mais rápido, eu vou usar o nosso BFS na forma de motosserra. Porque ela não gasta, né? A gente já viu que não gasta. E na forma de motosserra, além da gente dar 14 de dano, o que é muita coisa, eu ainda vou farmar muito mais rápido de se ver com zumbis. Acho que com esse último zumbi já vai dar a quantidade que a gente precisava. Nível 40! Só surgiu um problemaço agora. Como é que eu vou salvar esse spawn de zumbi? Seram que a gente tá dentro do Minecraft Bedrock. Não tem como a gente ver as coordenadas. Fazer o quê? Vamos ter que usar a nossa mente pra lembrar o caminho. Mas agora a gente pode limpar nossas máquinas que a gente tinha. E com isso eu vou liberar a nossa quarta automação. É, liberei errada. Na verdade, já é a nossa quinta. A Punk Busters. Ué, é duas pernas? Não vamos jogar o livro pela capa, não. Vamos ativar essa perna pra gente ver como é que ela funciona. Ok. A forma que a nossa perna vira uma mutação é muito legal. Ela vai crescendo, ó. Eu vou desabilitar e vou ativar de novo, ó. Pou. É, não. Agora foi assim. Agora não cresceu, não. Mas eu fiquei super curioso. O que ela pode fazer? Já descobri, já. Era meio óbvio, né, Alex? É o tamanho da tua perna agora. Isso aqui é pra você pular mais alto. Só que eu acho que ela não tem só isso. Se eu apertar o Shift e bater, vamos ver se ela tem algum tipo de habilidade diferente. Sabia que ela tinha alguma outra coisa. Ela tem um Stomp e tem um Repulsão. Tá, vamos ver o Repulsão, como é que ele funciona. Eu pulo no chão e pô, é isso? Ah, olha que da hora, ó. Se eu apertar Shift e segundo botão, a gente dá um pulão pra frente. Só tem que aprender como é que eu uso direito. Tem uma forma da nossa mutação que se chama Stomp. Será que quando eu piso nos bichos eles tomam dano? Pera aí, fica parado? É, não tomou dano nenhum, não. Ah, entendi como é que funciona. Se liga, ó. Eu vou pular pra frente e bato. Pou. Olha isso, a gente começa a pular muito alto quando a gente bate no chão. Vamos ver o limite que dá pra chegar. Toma. Nossa senhora, fui muito pra frente. Olha que legal, eu vou chegar na casa, hein. Vamos pular. Vai pra frente. Toma. Eita, pega. Fui jogado pra frente do nada. Gostei, hein? Não vou mentir, não. É uma habilidade muito legal pra quando a gente estiver perto de morrer ou em uma batalha muito chata, a gente consegue usar ela. Já vou até colocar o nosso moral de mutações porque compensou, é muito top. Mas além dessa, ainda restam duas mutações mais fortes ainda.